Olá pessoal, hoje é o Secret Telling With Two Girls Nossa, vocês estão com uma porra, vão achar que é um maltrato em vocês Botei lanchinho, quer ver? Acho que não é Agora é um vídeo efeito também Agora é um vídeo efeito também O que é que é uma bíblia? Aqui ó, ela ganha um lanchinho Aqui não, calma aí que tem mais aqui ó O câncer, não tem medo Ó, bolacha óleo, entendeu? Tem suquinho Nossa, quebrou todas as bolachas, cara Tem suquinho aqui dentro também, suco de laranja Pra que vocês estão sérios? Por que vocês estão sérios? Por que vocês estão sérios? Por que vocês estão sérios, meninas? Por que? Depois que eu vou abrir, eu vou abrir Depois que eu vou abrir, eu vou abrir Guys, let's go! 2 rounds, 2 milhões de cada guria Cada guria vai ter duas músicas e vai ser então no caso 2 rounds pra cada 4 ao total, ok? Vamos começar, show! Caraca Que chato, velho Vamos lá, pode estar preparada a música? Já, que eu estou preparada Caraca Caraca, isso? Não é confita? Não, vai lá ver a mão pra isso Ai meu Deus Já é uma confita ela fez Já é uma confita ela fez Eu não tava preparada pra isso Eu não tava preparada pra isso Eu não gostei na tua mão Vai 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 lá Fresh music E aaaah Bonita que você viu pela tua rodada Vai 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 Calma aí, calma aí, calma aí que tá vindo na cabeça Tá vindo na cabeça, tá lá vindo na minha memória Mais uma vez última Caraca 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 Desculpa Desculpa Fapo mal Fapo mal Fapo mal Gratidão Caraca Caraca É Bota com pressão Então viaja 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 Tomou Tik Tok Eu nem solteria na fusa Alright, next round Mas eu quero muito acertar essa agora Ok, let's go Calma p*** Deixa aqui Eu tava começando Não, não faz assim Não, não faz assim Puta mãe Não, não, não É Eu achei que ia ser mó difícil Mas também eu vou no refrão, né If you not from in Brazil You don't understand Mas se você mora no Brasil, cara Nossa, até É típica Porra, mas aí tu também pega leve, né, velho Não, vou só Não Eu não vou lembrar aí de novo, cara Chega sem vergonhoso Então canta, ó Fala, galera Vou Caçar mais de um milhão Viu? Eu já falo uma merda Mostra pros teus followers De mais alunos por aí De mais alunos por aí Pra te ver sorrir Posso colonizar de novo Cara, cultura brasileira Se aquebra pra você Enquanto amanhecer Vaz da minha casa Que eu não quero ir mais te ver Pessoal, Cuxa é muito mal Nessa segunda música Mandou muito mal nessa segunda música, tá? Ah, eu mandei bem Uma cultura brasileira, cara Pra eles aprenderem Eu e o nosso placar ficou uma um Nosso placar aqui ficou uma um Um, eu e um, você, tá? Agora é com carninha Obrigado, beijo Gente aí Agora eu tô achando Deve nem conhecer a música É, eu botei a mão... Não, a Cuxa Botei a mão aqui na boca Tu vai ser aqui, entendeu? Bota aqui pra cima Bota a mão, cara Bota a mão, que isso? Eu vou botar essa mão aqui Tem fita no teu cabelo aqui, ó Ah, sério? Ninguém fez o filme aqui? Eles viram tudo Tua mão da de meio, tá? Tá filmando aí Tá filmando até agora? Ae, agora sim eu gostei A primeira parte que eu falo É por isso que eu não namoro É por isso que eu não namoro O que é que ele disse? Pariu! Vamos lá, vamos! O próximo... Faz certo! Tu não conhece, né? Mais uma, mais uma, mais uma, por último a vez. É muito locurinha, cara! Vai! Acho que tu não deve nem testar, não? Desiste. Não vou falar, vou falar. Nossa, eu vou catar uma naranja só pra, tipo, tapar buraco. Passar aqui mais tarde. Hoje não tá fácil. É, acho que nós ainda não lembrava. É essa. Ela tenta não lembrar, mas eu não sabia. É que ela deu muito gostosinha. Ela, eu vou até bater palma. Não estou, né? Pra rapa dela. Pra rapa dela. Pra rapa dela. Pra rapa dela. Eu sabia que tu não ia escolher. Dica de jovens. Dica de jovens. Dica de jovens não conhecidas. Ó, outra mais conhecidinhas. Vamos lá. Tchau. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Vai, cara. Vai, cara. Tu tá estando todo o meu olho aqui também. Não entendeu? Não, mais uma vez. Nem eu? Não, nem. Ah, tá. É até que elas combinaram antes de gravar. Tá bom, vamos lá. Eu entendo demais também. Como é que tu vai entender? Sai. É porque... Não sai, peraí. Mas não é pra sair mesmo. Tá, mas tu não vai entender. Mas essa é a dificuldade do... Tá bom, vai. Vai perder de novo. Eu vou soltar. Só pra ver se ela fala. Só pra ver se ela fala. Entendeu? É, senta a dona. Senta a dona. Senta, não é? Não. Perdeu. Mas tem o mesmo ritmo, cara. É? É o ritmo sem variante? Não, é só botada nas cachorras. Ah, botada nas cachorras. Não. Só botada nas cachorras. Botada nas safadinhas. Ok. Ficou um a um aí o acústio. E eu perdi dois pacars. Ou seja, as duas vezes ele de mim. Porque no pacars geral eu também perdendo. Parabéns! Agora tu com aquela do... Ah, cara. Cultura. Nossa. Cultura. Ok, galera. Obrigado por assistir. Vocês pedem o segundo time. Ele tá aqui o segundo time pra vocês com duas Guinness Girls. Ok? É isso aí. Um beijão e tchau! Era pra você que...